Aí ó, essa aqui é a situação da nossa lagoa aqui ó, aqui do balneário, cheia de esgoto, nossas autoridades não fazem nada, cadê nosso presidente do bairro? Nada, isso é uma vergonha, esse monte de comércio aqui, perder os clientes por causa dessa imundiça aqui ó, ninguém toma jeito.